Viva! Viva! Viva São Francisco! Viva! Viva São Pedro e São Paulo! Viva! Viva! Dançando, com 10 palmas! Dançando! Dançando! Até o seminário está... Abaçando! Viva! Vamos pesquisar! Abaçando! Separou! Abaçando! Olha aqui, Viva! A Lorenzo está de chapéu preto aqui, ó! De vermelho agora! Abaçando! Abaçando! Gente, o espaço está nos impedindo de dançar! A gente não vai conseguir com esse espaço, se não afastar mais! Vamos lá! Vinícius! Cada um com o seu par! Vamos lá! Agora a gente tem um pouco mais de espaço! Meninas! Olha a atenção! Vem aqui pro início! Vamos lá! Faça uma tentativa! Vamos lá!